Salve, 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 artista independente, tô aqui novamente, eu sou o Dre, com cantor, produtor musical e compositor. E olha só que legal, se você tiver afim aí de cantar, tá? O avanço vocal aí no ar agora pra vocês, tá? Então vamos lá aqui para Tavim Chipuda, esse título me chamou muita atenção, vocês indicaram, então vamos ver qual que é. O Tavim, né, ele tá aí na caminhada desde criança, então deve ser essa a referência aí, né? Vamos ver o que que rolou aqui. Se maldade se empolha, era um duelo de rima, mas o Nardel que nasce e tirou a camisa, em vez de mal da rima, vem com essa vergonha. 3, 2, 1, rima! Entrou no tempo errado, agora não se esqueça, eu entrei sem camisa e você sai sem cabeça. Isso é diferente, respeito o homem. O que tá na sua frente, pra mim você é o cabaço, te mando lá pra baixo, você aceitou o clube, essa dor eu também faço. Nossa! Começou como, Vitor? Bendito seja eu, o fruto do rap. Maldito sejam armas e drogas, o fruto do... Então calma, calma, calma que eu faço improvisação. vai moleque é bom velho a galera gritou acabou Aí quebra, caralho Porque você sabe que aqui tem rima, você me encosta, mas eu mostro a auto-estima, você me encosta, porque eu bato no microfone, porque só com o Samuel que você foi sujeito rosa Dois monstros É irrelevante, o seu sonho é ser o filho do Kante Você ensina, você esqueceu que é o antigo, tudo que você rima, você aprendeu comigo Caralho Eu vi que hoje mato o vacilão, pois hoje eu vou provando que essa sua é extinção, pois você é um fracassado, coletor da bola 8, hoje você sai caçapado, entende? Pois eu sou tipo o baianinho de Mauá, da batalha você não vai escapar, pois você tá ligado, não faço em brasa, hoje eu faço em brasa O Breno vai morrer, vai ser empolgado, morto em casa, sabe? Por isso eu vou bater Que isso? Então pode parar o tempo, que isso é hip hop Vai faz alguma coisa, tentar acertar o próprio Ó Ó Isso. Essa é a acaso vocabulário, a sua vez que eu colei levei a folhinha faz toma no seu c... Meu verso é sagrado, os dois filhos no branco é o Hip Lobby e sua dupla logo manda um aplauso o Tik Tok aqui Vem, vim, 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 vim Tio improvisado, rainha da putaria, essa bota de delineado, eu te mato, cara do YouTube, se não é o baroteiro, dá a resposta aí para outra viste poder Ah, ele mesmo se denominau, maneiro pra caralho O que é isso? R$$$! Eu tô falando besteira Imaginação é hit, eu não tenho o meme O meme mais engraçado que sua carreira inteira UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUAAA Sabe o que ficou mais engraçado que sua carreira? Senão é engraçado o MUFREE Porque você é referência de como você é o meu caro E você é uma referência de como você me sim Ae, o que ficou um cara? Acalina, a aldeia segunda Você falou que eu não mando um freestyle O que é sua rima sem falar de P, o meu Deus? AAAAAAAA Cê só rima gastação, tá ligado meu mano, agora cê perde, porque eu rimo, cê tá ligado, com essa cara cê não fez pro Ed, você falou que me manda pro inferno, agora mano eu te mando pro céu, rima não tem, com cê não tem, quem ganha de mim vai beijar o Fael. Eu vou beijar o Fael, tudo bem, pelo tom da sua voz senti o ciúme, depois eu beijo você também. Não precisa de fato que eu venho com a rima, se eu te beijar, se você ama, passa veneno, mas tá ligado, que hoje eu te mato, eu te matei com dois versos a menos, cê tá ligado, eu te mato com a minha leca, eu te mato com essa treta, eu não vim aqui pra rimar, não pra beijar você com essa cara de capeta, cê tá ligado, agora cê não é rara, minha boca só sai rima, esse é o compromisso, cê quer beijar ela, mas cê não tem freestyle pra isso. Eu sou o tipo um lado né meu mano, só que agora não manda bem, só que o que eu tenho é o Leopoldoze, eu tenho uma rima, aquela que ninguém tem. Eu sou o Leopoldoze, meu Deus. 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 Caralho. Caralho. Que era uma criança branca A satisfação da galera da batalha Da onde eu vim Você sabe eu não posso dar falha Sumir, ai Mike se acostuma Que depois de sucro de fruta Você não é mais porra nenhuma Rapaz, se liga Agora aqui eu vou te matar Mulher que é bala, velho Só porque eu te espanquei Quando eu tinha 12 anos Nossa Eu tava extremamente tranquilo Eu pensei assim, não mano, vai começar a rima e tal Vamos ver o que vai dar Só que na hora que o moleque mandou essa Que todo mundo gritou Sabe quando deu um choque assim Atravestado, eu falei, não, é erro 404 Fudeu Erro 404 Quem tem nacional é rei Quem tem nacional é rei A rima é perverso Esse ano eu não fui, relaxa No que vem, ai nós conversa Ué, que afiado De novo, velho Seu verso é comum No ano que vem Você não vai ter nacional Se você quiser Eu te empresto um É isso, meu parceiro Eu tenho dois Você me empresta um nacional Aqui no sapatinho O primeiro devolve Aquele que ser robô do marinho Caralho A galera, mano Alucinada Agora vacilou Então eu tomo shape Só cara é corrimão Não vai mentirar Se eu ver essa história Na improvisação Te tirei Você foi embora E nem me viu Ser campeão O moleque é monstro Todo mundo pulando Então, mano Você passou pela minha cabeça Tá me fazendo um clã Agora se fodeu Sabe por que eu não passei Em cima da sua cabeça Porque o seu chifre ia furar meu pneu Que que foi isso, mano Muito bom É isso Falou Até a próxima Valeu a indicação E aí Tchau, tchau.